Deus abençoe, muita paz, saúde Estão aqui na minha asa Parabéns aí pela nova casa Tudo lindo, graças a Deus Deus benção Isso é o que pro Youtube? Então posta lá Aniversário dela hoje aí, 10 de setembro Então você ganhou aí pra comer o feijão e já tá pronto já, né? Então você acusiu com a cabeça aqui Pô, que massa Gostou, pai? Você tá convidado sempre Quando você quiser vir aqui Já deitei aqui já, macio Já almoçou, pai? Já almocei já, acabei almoçando agora Pega a ferramenta, pai? Vem pegar aí Pega e não devolve Tem que me buscar, é chato A situação, se fosse você nem gravava isso Nunca mais Me cobre nada É complicado, pô Cala a educação, pô Muito obrigado, meu querido Pega as coisas, não devolve Bota aqui as coisas de garantia aí Pra ver se nada é quebrado aqui Muito obrigado, meu querido Se precisar de ajuda lá E é que o endereço é pertinho, pô Lá no lote lá Vai dar 29 de março, não é perfeito não Olha essa Ana aí, ó Mas aqui, aqui tá feia Porra, é? Igual que eu vou me ligar no bagulho Vou me balançar até marca Mas essa aqui Essa aqui é a P Tá namorando essa cara, beijando na boca Pega aí, desgraça Tá beijando na boca a miséria Quem é o cara, velho? É outro, hein? É outro, ó Pô, tá até beijando na doça, velho Pega aí, desgraçação Mas ele tá... Tá namorando essa... Ele tá escondendo então Não, tu é duro Você é repórter? Sou, solta o C agora O carrinho, né? Vai chegar, o carro chegou Vai chegar o carrinho também Eu vi que esse carro poderia servir Só vende minha porta aí, só por aí Só falta a chave então Só falta mais um C Vou lá de novo, tô feliz por vocês Ah, ele também tá feliz por você, hein? Não pare nunca de produzir Humildade, pé no chão, pelo amor de Deus Não fica maluco, não Ele fica maluco, ó As pernas quebram de vez E você, ó Se fuder hoje não Amanhã talvez Vá lá, vó lá, vó lá, vó lá Ó, velho, pegar na próxima Aqui você já aprende, ó Tô falando de novo pra você aprender Na próxima você já pega alguma coisa na mão de qualquer pessoa Você já leva, usou, leva, velho É porque eu não sei se você tava em casa Não, cadê, velho? Cadê? O WhatsApp não tem celular não? Aí você pega a mão aí, pô com um palhaçado Você não entende? Gente, pode deixar de se inscrever no canal aí Porque é descarado Valeu, Tiringa Tu sabe uma coisa? Tu vai pra puta que... Ó, o Pivete me grava com a gente aí hoje, hein, pai É assim, ó Vem de onde, Ciro? Na minha casa Onde é sua casa? Na minha rua Onde é sua rua? No meu bairro Esse sa... Ele é engraçado nessa casa Se apresenta aí pro pessoal saber quem é tu, papai Ei, meu nome é Jean Tenho 12 anos e já transo Já o quê? Jean O Pivete me grava com nós hoje Boa, deve gravar hoje, parceiro Muito conteúdozinho pro Instagram, hein, pai É como? É isso aí Cabra é amassar, sair daí xinga de lá pra cá pra não gravar Tem que gravar, pô É isso aí Bem feriado hoje, sai de Tiringa Quem curte é eles, pô É sim, a gente só trabalha, pô Tô deixando um curto porque não tem dinheiro, pô Se tivesse pra estar curtindo, pô Ai, pô Ai, pô Ai, pô Ai, pô Ai, pô Ai, pô É sim Ai, tá aqui As meninas tá oferecendo aqui, ó Biscoito aqui, ó Eu não queria não, pô Docinho Ela me deu o biscoito aí, pô Biscoito? O último do pacote Último biscoito Último biscoito do pacote Ai, não se acha o último biscoito do pacote Oxe, tá assustado Se irmão foi logo? Caraca, tá comendo o último biscoito assim Não se acha o último biscoito do pacote não, pô Vou deixar aqui, ó Jack O que você tem a dizer sobre isso? Tem duas ali Dois aqui Um é ímpar Dois é pá Três é papo Três é papo Como é? Repete aí Três é papo Um é ímpar, três é papo Não, o que você falou disso aí Tem duas ali e dois aqui E aí, pai? E aí, Lauren Mostra a menina, câmera Quando a gente falar dela, pô Você com o teatro de câmera aí, vai demitir Vai demitir aqui, ó Você vai demitir, ó Quando a gente falar tem duas ali, você pode Não, pô Mas eu não sabia se podia mostrar as menina, pô É que foda, pô Descendo o pô dela, vai, ó Vai rolar o que aí agora, pai? Agora a gente vai gravar a cena da troca Que troca De amizade Ah, você tá meio susto agora De amizade é sacana E sacana Esse cara me esquece E aí, pai? Vai gravar um dia agora? Ali atrás? Bora? Vou Puxa o bonde Vem, pai Agora que eu acho aí, pai O que é aí, pai? O que é aí, pai? O que é aí, pai? O cara tem aí, pai, na rua toda Caraca, pô Essa pessoa nem de rabo Eu vou pedir wi-fi nos outros Eles se vestem de loja e falam assim, ó Wi-fi de estrada pra você, não sei, ó Aonde aqui mesmo? Olha o cenário que os caras vêm Campo de desop, velho Os caras me trouxem pra laranjada, pô Aí qual foi o mal de vocês, velho Pelo amor de Deus Não, você tá com o Jack, porra Calma, cara Você tá comigo Olha o que eu consegui pra você Se tá comigo Tá fudido Então, amanhã A palavra do senhor Isso aí vale mais que dinheiro, pô Vai, 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 vai O dinheiro O dinheiro Bora fazer, bora chegar pra fazer uma visitinha Vamos lá, não O que é, cara, ali? Olha, pô A gente Até um tempo a subir, hein? Ah, mãe Tá com duas mulheres, hein? Rapaz Não, ela tá lá acima É Ronaldinho, é? Não é mulher só... Vou gravar. Mulher não, eu sou uma dama, tá? Fixa a cara de escrava. Quem é que vai vir, porra? Lorde, agora é filmamento. Ei, ei, apague, apague. Por que? Calma, rapaz. Você faz parte disso aqui também? Não, rapaz, rapaz. Já subi para a cabeça, foi sacana. Um dia sai de câmera e ela tá tirando outra, desgraçado. Eu vou apagando. Dá a fila não, pra ver, aí fez parte, porra. Pra gravar, meu amor. Aí fez parte, porra. E aí, meu amor, licença. Como foi dessa mulher, velho? Sou dona de mim, tá? Lordson, Lordson. Me chamou pelo nome de Lordson. Porra. É dizer que com a outra, você fica de boa. Comigo sempre vai fazer isso difícil. Hoje é dia de você... Ah, ó, 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 ó. Hoje é dia de você, ó. Me, ó. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Vai gravar mais alguma coisa? Vai gravar mais alguma coisa? Vai pra... O Lord, seu c... Babuinho aqui pra você aqui, ó. Isso aqui é o que, mãe? É. E a gente a sua mulher. Passa aí. Ô, família. Vocês tão acompanhando a gravação aqui dos caras aqui, ó. Pô, foi, homem. Vai pro Instagram, né, pai? É. Isso é pra onde? Isso aqui eu vou postar no zap. Isso é pra onde isso aí, velho? Aqui é pro YouTube, né? Mostrei do seu celular Seu sacana